Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei vários! Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que a loucura é passageira MC é meio doido mesmo, hein? Não tem como o MC não ter um momento insano numa batalha Então se você já viu, já comentou com a gente Então cola com nós e bora de vir Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salvos aqui Já veio, já na minha mão, acabou de chegar Essas pessoas aqui, é a pessoa que gosta do canal Porque sabe que o canal faz bonito Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito Tem um amigo nosso, é o BK4, B4K João Quase que eu engasguei no nome e na emoção Augusto Arevalo, é um nome diferente Mas estamos aqui e isso é gente da gente Então muito obrigado e salve aí, quebrada É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis! Se lembra antigamente que eu te espanquei Na edição de crepe, no que você é rei Não aprendi com você, fui eu que te ensinei Mata esse cara agora sem ganância Cata a banca, meu mano, você já não tem o hype de criança Agora ele tira a camisa Demora na improvisada Tira a camisa que eu tiro e faz rima hoje Não sei foda, sei lá Mata esse nada Tá ligado que eu bate freestyle Faz o dia eu te provo, meu mano Agora que esse é o detalhe Tira minhas rimas, não Missão cumprida Pra cê tirar minhas rimas, cê tem que tirar minha vida Mano, não adianta, porque pra mim você é fraco Esse é o Michael Jackson, agora tá rimando Já te bate tanto que o Jackson ficou branco E a ré, pra te ligar se agora eu sou MC Jackson, mas não é 5, eu te mato em 3 Sabe como eu faço, mano, agora eu não espero Não é 5, nem a 3, vai matar de 2 a 0 Apoio pra ficar branco, é isso que você diz Você tá roubando a frase que ela é do seriado do Cris É seriado do Cris, tá ligado, é assim Cê tem dois empregos, fazer trap e apanhar pra mim Agora pra ti, máquina missão É o Cris, roubem suas rimas, então me chame de Michael Agora sabe quando eu vou falar? Quando ver beat trap, eu vou estalar Falando Cris, hoje eu te mato Você roubou minha rima, mas isso é um fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle, eu sou igual Rochelle E eu tenho duas pantilimes Duas pantilimes Mas por isso, hoje eu chamo, eu tomo uma cota E o Brenos também, porque não carrega nas costas Eu já falei pro Schuller, o clima não é ameno O Brenos é o rei do decante, eu tô pouco 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Coisa minha gente, então cala sua boca Que nessa quem nada Sua rima é louca Ela não diz nada Se eu for com o beat, pode não parecer mais em caixa E com o senhor minha rima te garanta Minha mão vai na salada Tudo bem Eu tô fazendo fripa de cremilista, não é missi Sabe que eu atropelo agora O trem que passou por cima Criança me manda, eu atrapalho A criança e aqui a tia chata Na verdade a Sofia não pensa que ela vem bom Na verdade ela pode também Com você entender meu parceiro Que nessa batalha eu mando bem É que honestamente meu parceiro Se você fala de Bob Esponja não se engolha Você é tipo um alente Sua mente tá apresada numa bolha É, tá apresada numa bolha E você é sequela Eu trouxe o Mexica de fora Em questão de bolha Acho que eu furei ela Sabe, entendeu? A maneira que eu faço Sabe que eu guimo Você sai tonto É Bob Esponja matei Estou pronto A continue O primeiro É assim você viu Sabe que eu vou O Cris virou o Big Mike, mas tá ligado que eu não sou ileso, em 2015 era o Salvador, hoje ele é o Kiko Obiezo, bicho é chido, quando eu te conheço, cê parecia um cracudo. Vou te falar uma fita, nós tamo aqui na aldeia, tão bem gordinho mesmo, a geladeira já tá cheia mais, não dá tempo bater nesse otário, cê tá ligado que na rima cê não é nem adversário, não é trifás, não é, tá ligado, cê caô, é gavias da fiel, não confunda com tricolor. Pra ter fudido tricolor então, tá ligado que agora eu deixo meu versado, que aviões da fiel, lembrei da Libertadores, então bate na minha frente que cê foi eliminado. Foi eliminado e o sonho não acabou, tá ligado é desse jeito, mas parceiro não constrói, o último campeão mundial sul-americano, seu time pra mim é pequeno, a edulta cê tá tirado. Então hoje é pro clã e meu time hoje é pequeno igual a porra do teu sonho, então cê consegue entender na moral, porque meu time não precisa mais de um mundial, porque eu já ganhei tudo que eu podia, sou dez vezes campeão, meu sonho é bem pequeno, tá na palma da minha mão. Aé, sinceramente, você é o mané, o sonho na minha mão e o Cris embaixo do meu pé. Tô embaixo do seu pé, isso que cê disse, se soma mentira, não vem pra ser mesmo desse, cê fala que tá embaixo do pé e acha maneiro, quer ver o que vem de baixo, então senta no formigueiro. Cê tá no formigueiro, vai se fuder, tá ligado, cê gosta do sertanejo, pode crer, vou te falar uma fita, eu sou verdadeiro, você é diferente, cê senta no fazendeiro. O Brasil inteiro que senta pra me assistir, desse jeito, tá ligado, mano, não é a festa, quando o Cris ira, eles viram de costas, eles não viram de costas, senta pra te assistir, quando eu tô rimando, mano, eles levantam pra aplaudir. E agora eu vou fazer um break, esse cara pensa que ele é MC de rap, tem muita informação na cabeça do gordinho, não perco pro MC que é só fronzinho, toda vez a mesma coisa, no drop do beat, ele conta o tempo, pra plateia dar um xilique, um, dois, três, dobrou, e se não dropar mesmo assim, o prato te amassou. Vocês! Vocês! Você falou que tem que ir na Roma, eu gimo com o amor, bata na aldeia, virou fome, eu virei gladiador! Eu chego que eu ganho agora, esse pelo da gima que eu faço, cê não entende, porque se eu passo a passo, eu ainda não faço o show, mas agora não critica, mas eu vou fazer show e deixando a coroa gritar! Você mandou uma rima da hora, e ela achei legal que ela teve o fritão, vai fazer o show e joga essa coroa, parabéns por fazer sua obrigação! Eu tô no eras algema, eu sou o seu maior problema, cê se acha um gladiador, eu sou o maior leão dessa arena! Eu se calante da algema, mas eu chego um gemado, eu chego e bato a cena, se foi nesse lugar, hoje o pedro vai perder, quando o pássaro cantar, as grandes vão regritar! Chico! E morreu a sua fute de madeira, e se eu for sair contra o inimigo! Chico Xavier, conversa com Deus, que depois leva pro astral! Só que professor Javier, não é Chico Xavier, errou o nome e a rima também, pois é, é X-Man, cê sabe, eu sou eficiente, me chame de Diggley, que eu tô entrando atualmente! E a senhora mais, mente de Xavier, que é ele que pensa demais, por isso sem maldade, eu posso falar, mutate aqui, seu lince negra, cês não conseguem me tocar! Demolou, eu faço o braço na ira, você é a lince negra, eu vim pra ser a vampira, eu vou usar o pão, tenta vampira bem assim, toquei no grafite, virei um mc ruim, e aí? 3, 2, 1, viva! Tá bem diferente, tu vem do filme das brancelas, Fala da Vampira, contra mim você se fodeu Por isso de novo contra mim você perdeu É o poder da Vampira, o detalhe, entendeu? Tocou em mim pra virar o MC que você nunca venceu Fala da Vampira, contra mim você se fodeu Fala da Vampira, contra mim você se fodeu Fala da Vampira, contra mim você se fodeu Mano, é a primeira vez que eu tô vendo o MC que é menor que eu Só que ele é metade da sua metade Eu tô falando e o mano é de tamanho Eu não comparo pela qualidade, eu não comparo pela atividade Independente que eu sou sensei Esse daqui é o fã, quem é do Neo Me desculpa, mas já te matei Eu matei também, quando eu faço bem Pode dizer, eu vou de parabéns Não tem que ser, sabe que eu tenho Mas eu arrependo, não tem que ser Tá vendo, amigo, cê é barba ovo Tá vendo como eu encaixo no beat Tenta fazer, você tava de novo Deixa eu ver, calma aí Toma O novo Samuel nunca vai ir pro Nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu fui campeão, cê me assiste pela internet Quem sabe tu vai pro nacional lá no bolso do Neo Ai caramelo, parar de ladainha Rimou contra o noventa e cê parou na carrozinha Aí tá foda, toda vez essa esponte que é louca Só fala dos outros, tira o ovo do Neo da boca Marem sem maldade, a rima do noventa Que foi usada pelo César, uma rima boa, inventa Não, 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 porque cê tá no foroso Cachorro que late muito só vai parar no meu boto Independente, esse é o esboço Cachorro late um tanto na minha frente Que perdeu o seu pescoço Vai bater no tatame, aqui é dois vira-lato e dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame, cê só grita, cê tá Travando pra caralho, serem brimpane Falou que eu já vem travando, que legal Olha o magrão novando, tomando um pau aqui nesse potencial Falou que travou, depois que a vó a verdade dói Tem medo de cachorro parecendo motoboy Motoboy eu sou igual cachorro e sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima com outros caras, cês não tem potencial Cachorro que late muito vai ganhar o nacional E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você percebeu, você pegou a energia, mas eu que faço pra eles Eu também faço energia e você não pega a visão, tá ligado? Tudo aqui que tá matando agora é um cachorro de ilusão E você fala que agora você acha que é firmão Eu que trago a energia, eu sou super choque gordão Você está latindo e eu estou ganhando Então vai cachorro, late que eu estou passando Late que eu estou passando e você é o meu lado Pra mim com certeza você sabe que você está errado E se eu estou cachorro, vai ao outro lado Vou pedir pirar e vou abrir Rapaziada, de novo o mesmo filme eu estou assistindo Os ilusão está arrancando o grito latino De novo ele late perante o fim Os cachorro tá latino, a rima deixa pros MC Os cachorro tá latino, os MC também latiu Enquanto esse Silvestre que vai pra ponte que partiu Você não gosta de latino, sabe que eu faço a minha Eu, 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 eu Te matei sua carrocinha Muitas caras até esse ano, meu irmão Você está maluco, hein? Vamos aqui, vamos Isso é o primeiro round Técnico, tô na seleção Matei os ilusão Fica titinão Não fico com o senhor, eu sempre tô trebinão Enquanto você aqui, tá pagando o dia não Eu sorrei aqui na rua e fecho com essa plebe Você é um ano, procure só branca de neve Não dá pra mim, não branca de neve não Porque neve é cocaína e eu não fecho com isso, não Eu não vou de cocaína Assumo risco A platina não é no nariz A platina é no meu disco É isso, eu fiz a platina E como eu faço o carro Sinto que estamos fazendo aquele verso Que você sabe que é mais insano Faço o disco de platina Não sou o pé Nem sei se pode falar isso Mas não é platina, nós só seguimos fumando a masquer Salve quebrada, vocês estão bem? Quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo do Rimas Elaborada Como é que tá a fila dos bancos aí? Tá todo mundo em casa, todo mundo confinado Mesmo assim, as filas não acabam Porque as contas não param de vir Quantas vezes que você não questionou a aposentadoria do Brasil A reforma da Previdência Ô meu amigo, você tem que saber o que tá rolando pelo Brasil Às vezes você pode ver que isso tem a ver com o vídeo de hoje Porque hoje você vai ver o MC Quando ele quer aposentar o oponente Pode mandar pra fila do INSS De primeira mão as rimas de quando o MC tá inspirado E quer aposentar o oponente Cola com a gente e vamos de vídeo Não temos tempo a perder Satisfação total